E aí galera, mais uma exploração aqui, e olha isso que eu encontrei aqui no meio da floresta também, olha aí Mais uma casa abandonada Olha lá mosquito Olha aí ó Não vou entrar porque tem grande chance de estar caindo tudo de verdade, e olha que encontrei ali embaixo Olha isso galera Olha o estado que tá a casa mano, ela caiu toda Tá vendo aí? E pra lá, pra baixo tem mais casa, olha Olha lá, outra casa abandonada lá embaixo Pra lá deve ter outra Lá, aquele ponto branco é outra Tá vendo aí galera, as casas que foram abandonadas no meio da floresta Só não vou entrar porque não vou ser burro de deixar me machucar aí dentro, aqui não pega nem internet Não tem nem como pedir ajuda E olha o silêncio E o lugar é assustador viu Bem assustador Olha tem uns colchão velho aqui ó Uma cama velha, tá vendo? As molas antigamente O chamado nheco, 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 nheco Olha aí ó Vou filmar por aqui, que por aqui eu não tenho risco de cair nada nem minha Olha aí Aí tem os animais que picharam a casa Olha ali ó Casa toda destruída Falou galera Mais um videozinho pra coleção Tchau